Oi gente, tudo bom? Questãozinha da estadual de Roraima que a galera pede, o Jeff sempre retribui a moral aqui, questão que já vou adiantando, pra mim não tem gabarito não, tá? A banca deu como gabarito uma opção, eu discordo e vou te explicar porquê, pra mim essa questão não tem gabarito, mas vamos lá, olha só. Compostagem é um processo químico de decomposição de matéria orgânica em que micro-organismos como fungos e bactérias degradam moléculas complexas produzindo nutrientes que se tornam novamente disponíveis para o meio. O húmus obtido é constituído principalmente por ácido fúvico, ácido úmico e humina, que são os principais componentes da matéria orgânica do solo. O húmus pode ser utilizado como corretivo de solos e fertilizante orgânico, além de reduzir o volume do resíduo urbano e o uso de fertilizantes inorgânicos. A compostagem também contribui para a manutenção da flora microbiana do solo e suas características intrínsecas, melhorando e aumentando a sustentabilidade, tá? Infere-se que a molécula de ácido fúvico, cuja fórmula estrutural é mostrada acima, possui as seguintes funções orgânicas. Gente, muita atenção agora, tá bom? Deixa eu te explicar porquê que pra mim essa questão não tem resposta, tá? Não é que seria um gabarito diferente do que a banca assinalou. Pra mim não tem resposta. Vamos lá. Primeiro, aqui eu vejo essa funçãozinha aqui, tá vendo essa função? C-O-O-H. O que significa C-O-O-H? C dupla O e esse mesmo C, O-H. Isso é o grupamento funcional carboxila que caracteriza pra gente a função ácido carboxílico, beleza? E eu tô vendo esse ácido carboxílico, ácido carboxílico, um monte de vezes. Pode contar aí comigo. Você tá vendo essa vez que eu assinalei, outra vez aqui, mais uma aqui embaixo, mais outra cá em cima, mais uma vez aqui nessa ponta, mais uma vez aqui, certo? Tem um poliácido aí, certo? Beleza. A gente vai agora pra segunda função a ser assinalada, tá? Tô vendo aqui hidroxila ligada a carbono saturado, hidroxila ligada a carbono SP3. Isso é a definição exata da função álcool. Então, tô vendo o álcool aqui, tô vendo o álcool aqui. Tô vendo duas hidroxilas alcoólicas, função álcool, beleza? Anota aí, segunda função, álcool. Aí vamos pra terceira função. Terceira função que eu tô vendo é essa aqui, ó. C fazendo dupla com O, só que esse C é um carbono secundário. Quando esse C dupla O é feito por um carbono secundário, né? O carbono que faz a dupla com O é secundário, você tá diante da função chamada de cetona. C dupla O é carbonila, ok? Se essa carbonila é primária, CHO, a gente tem função aldeído. Tá aqui, ó. C dupla O, H. Isso aqui caracteriza função aldeído, beleza? Agora, se eu tenho um carbono secundário fazendo essa dupla com O, a função é cetona como a gente tá vendo aqui. Já vimos três funções. Agora é que mora o perigo, sabe por quê? Porque quando a hidroxila tá diretamente ligada ao anel aromático, eu tô vendo aqui, ó, três duplas alternadas, anel aromático, aqui a gente tem a função fenol. Deixa eu trocar a cor aqui pra ficar legal pra você ver, tá? A função que eu tô vendo aqui é a função fenol, a hidroxila diretamente ligada ao anel aromático. Tá aqui, função fenol, beleza? E enxergo essa função aqui e enxergo também aqui, sabe por quê? Como essas duplas estão em ressonância, a gente vulgarmente diz que elas ficam trocando de lugar. Então, quer dizer que essa dupla vem pra cá, essa vem pra cá, essa vai pra lá e essas aqui também mudam de lugar, beleza? Então, aqui, esse mudar de lugar é o apelido que a gente dá, é o popular que a gente usa para ressonância. Então, eu tenho dois anéis aromáticos, ambos com a hidroxila diretamente ligada a ele. Então, eu tenho duas vezes a função fenol, penol. Jeff, qual é a diferença de fenol para enol? Enol é quando eu tenho C ligado à hidroxila, mas esse carbono faz uma dupla e não pode ser dupla do anel aromático. Ele não pode ser um carbono pertencente ao anel aromático. Isso aqui é a função enol. Vou te dar um exemplo. Tá aqui a nossa cadeia carbônica, uma dupla ligação, aqui hidroxila. Pronto, isso aqui é um enol, certo? Aqui não, aqui é fenol. Então, vamos às opções. Vamos lá para ver se eu te convenci ou não. Primeiro, ácido carboxílico, ok, estou vendo. Álcool, ok, estou vendo. Éster, não. Éster está foda. O que seria o éster? C, dupla O, O e outro C aqui. Pronto, isso aqui seria a função éster. Não estou vendo. Toda vez que tem C, dupla O, O, eu estou finalizando com o hidrogênio, ácido carboxílico. Letra A, fora de questão, não pode ser. Letra B, álcool, estou vendo. Enol não tem. O que tem é fenol. Enol não tem. C, tono, ok. Aldeído também não. Letra B, fora. Letra C, ácido carboxílico, estou vendo. Álcool, estou vendo. Cetona, estou vendo. Hidrocarboneto aromático. Gente, hidrocarboneto é uma função, certo? Função hidrocarboneto é aquela que contém exclusivamente carbono e hidrogênio na sua estrutura. Eu estou vendo um monte de oxigênio aqui. Isso já deixou de ser hidrocarboneto? Faz tempo. Então, hidrocarboneto aromático não é uma função a partir do momento que eu tenho um monte de oxigênio pendurado nessa cadeia. Existe uma cadeia aromática nessa estrutura? É uma estrutura aromática? Sim. Dizer que tem função hidrocarboneto aromático não, porque deixou de ser hidrocarboneto a partir do momento que tem oxigênio aí. Beleza? Letra C, fora. Letra D, ácido carboxílico, ok. Cetona, ok. Éster, novamente, não. Letra E, ácido carboxílico, ok. Álcool, ok. Enol, de novo, não. Não tem enol, tem fenol. E cetona, sim. Tá? Eu fazendo a prova, eu fazendo a prova, imagino que a banca deva estar chamando fenol de enol. Marco a letra E, que inclusive foi o gabarito da pela banca. Mas eu, professor, não posso dizer para você que tem função enol aí. Não tem função enol. A função é fenol. Letra E, também fora. Questão sem resposta. Beleza? Espero que eu tenha esclarecido. Espero que a banca da UER não fique chateada comigo. Sei lá se vão ver, nem sabem que eu existo. Mas você que está assistindo esse vídeo, está se preparando, sabe que eu existo. E está levando em conta, porque pode ter levado, pode ter tido o mesmo tipo de dúvida que eu estou levantando aqui. Bom, gostou da resolução desse vídeo? Gostou da resolução da questão? Gostou de estar aí, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like no vídeo. Não gostou da resolução? Dá o deslike, não tem problema. O canal é super democrático. Quero aqui ouvir a tua opinião e melhorar para te atender da melhor forma possível. Bom, é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e paciência. Forte abraço e, como sempre, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.